Então, eu queria falar para vocês o que é parceria. Parceria é isso, não é só comprar e vender, e sim ter essas oportunidades. Por exemplo, no ano passado, no meado do ano passado, eu tive um problema com a minha máquina, a minha coladeira de bordo Maxiva, e eu estava sem condições de comprar um outro motor para botar a minha máquina na coladeira de bordo. Então, eu vim na feira, aí falei com as pessoas aqui, dirigente, e eles fizeram um negócio muito legal comigo, que me deu condições de eu ter de novo o motor da coladeira. E o motor era muito caro, mas na negociação, na parceria que tem que haver, houve a possibilidade de ter o motor, e a máquina, graças a Deus, minha máquina está voltando a funcionar. Ela está lá, muito boa, muito perfeita. Aí eu fui e comprei agora uma esquadrejadeira da Maxiva. Por quê? Porque quando a gente tem a parceria com alguma empresa, a gente tem que dar valor a isso. Então, toda vez agora que você precisar de máquina igual a minha, precisar de negociação, vem na Maxiva e resolve o seu problema. Transcrição e Legendas Pedro Negri